Bom dia a todos e a todas, passando aqui primeiro para agradecer toda a atenção, toda a preocupação, carinho que nós recebemos aí nas últimas horas diante do desastre acontecido aqui no Marrocos. Dizer que nós estamos em segurança, já deixamos a cidade de Marrakech, agradecer também todo o apoio da Embaixada Brasileira que nos prestou, não só a nós, mas a todos os brasileiros que vivenciaram essa situação difícil. Nós presenciamos centenas de famílias desabrigadas nas ruas, monumentos que viraram ruínas, enfim. É um momento difícil no qual eu lamento profundamente e deixo também minha consternação, minha força, toda a nossa fé também para que esse povo possa superar mais esse desafio. Muito obrigada a todos e a todas pela atenção, pelo carinho. Estamos bem, já deixamos Marrakech, já saímos aí do epicentro do acontecido e está tudo bem com todos nós que fazemos parte dessa comitiva que veio para a 10ª Conferência Mundial de Geoparques. A conferência também foi cancelada, a agenda. Muito obrigada a todos e a todas. Obrigada. 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 Obrigada.